Música Bauru realiza o diagnóstico pela técnica molecular para doenças epidêmicas, como H1N1, a gripe. Os exames eram feitos no Instituto Adolfo Lutz, na capital. Nos períodos de aumento de demanda, em razão de epidemias, o tempo de espera chegava a 45 dias. A regionalização dos exames reduz o tempo de resposta para a população a apenas 3 dias. A diretora do Núcleo de Ciências Biomédicas do Instituto Adolfo Lutz, em Bauru, Virginia Bodelão Riquini Pereira, explica que a técnica também é aplicada para exames de leishmaniose canina e humana, infecções hospitalares por fungos e tuberculose. Nós atendemos a demanda de exames de interesse em saúde pública relacionado às principais doenças, como hepatite, HIV, sífilis, dengue, leishmaniose canina e humana. E, atualmente, nós estamos realizando os exames de H1N1 pela técnica de biologia molecular para o PCR em tempo real. Qual a porta de entrada desses exames? Nós atendemos a demanda da vigilância epidemiológica e sanitária e esses exames são de 38 municípios da nossa região, incluindo as grandes regiões Bauru, Lins e Jaú. Como funciona a demanda de serviços aqui internamente? É, nós temos uma estrutura aqui no laboratório composta pelo núcleo de ciências biomédicas e pelo núcleo de química e bromatologia. No núcleo de ciências biomédicas, nós temos divididos em laboratório de sorologia, laboratório de parasitologia, micologia e, atualmente, biologia molecular, além também de microbiologia alimentar. Como eram feitos esses exames antes na capital? Qual o tempo de resposta para a realização desses exames? As amostras chegavam ao Instituto Adolfo Lutz de Bauru e a demanda seria encaminhar para São Paulo, então precisaria do transporte até São Paulo e isso demorava alguns dias. Atualmente, essa demanda não precisa mais ser encaminhada para São Paulo, então é feito rapidamente aqui. Esse transporte exige um cuidado especial, especializado? Sim, é necessário o transporte em nitrogênio líquido, em uma viatura específica, com todas as normas de biossegurança, para poder chegar na forma correta para o diagnóstico em São Paulo. Alguns equipamentos são fundamentais para a relação de software e de realização de trabalhos de vocês. Explica esse que está atrás de você, por exemplo. Nós trabalhamos com as técnicas de biologia molecular, então nós temos dois equipamentos, um de biologia molecular PCR em tempo real e outro convencional, que ele vai identificar o DNA ou o RNA, então o material genético daquela amostra, para saber se ele tem aquele micro-organismo, aquele patógeno. Então, nesse software ele consegue identificar quais os tipos de micro-organismos necessários naquela amostra. Qual o tempo de realização de um exame específico desse? Nós conseguimos, a partir da chegada da amostra aqui, em um dia a realização desse exame. O H1N1 é o mais novo exame que está sendo instituído aqui? Sim, a demanda agora, devido à epidemia de 2016, muitos casos, então houve essa necessidade de trazer os exames para Bauru, essa descentralização para Bauru, para melhorar a eficiência dos resultados em um tempo muito mais rápido. Os exames de saúde pública no Laboratório Regional de Bauru passaram a dar resposta para o diagnóstico pela técnica de biologia molecular PCR em tempo real. Ou seja, os equipamentos aqui na cidade permitem a realização da técnica de biologia molecular para identificar o DNA ou RNA do micro-organismo. O Laboratório Regional do Instituto Adolfo Lutz atende 38 municípios das regiões de Bauru, Jaú e Lins. Nós recebemos uma demanda dos municípios em relação à qualidade de água produzida pelos municípios e essa demanda vem da vigilância sanitária. E os alimentos? Os alimentos em casos de surtos, contaminações, também contaminações bacterianas vindas também da demanda da vigilância.